Fala meus amigos do canal Seeletricista, tudo bem? Me chamo Ricardo, eletrotécnico e estudante de segurança do trabalho. No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida, tá? Inclusive eu amo responder dúvidas. A dúvida é uma oportunidade de conhecimento. Me perguntaram, professor Ricardo, como eu faço para ter 110 ou 127 na região que é 220? E eu vou explicar. Assista o vídeo até o final. Fique comigo! Queridos amigos, nas regiões onde 220 é fase e fase, né? 220 volts, fase mais fase. Para você ter atenção de 110, que é a região de Curitiba, algumas das regiões do Paraná, ou 127 e outros locais, você vai necessitar de uma fase mais neutro para ter essa tensão. De 110, depende da região, né? Ou 127 volts. Professor, tem outra forma? Tem. Transformador, não tem uma outra forma. Se na sua região é 220 fase e neutro, para ter 110 ou 127, só com transformador, tá? Aí me perguntaram, professor, na minha região é fase e fase, mas a concessionária, ela não coloca o neutro. Eu posso usar o aterramento? A gente sabe, se testar uma das fases com terra, onde fase e fase é 220, vai dar atenção na região entre fase e neutro, que seria 110 ou 127. Aí as pessoas perguntam, professor, se não tem neutro, eu posso usar então a fase mais terra para dar 127? Não pode. A única forma é usando neutro ou transformador. Por quê? O aterramento não é responsável por isso. O aterramento é proteção. O aterramento não é um dispositivo funcional para que você possa usar ele como neutro. É muito perigoso por vários sentidos. Em determinado momento, esse aterramento pode não ser eficiente. A resistividade do solo pode ter mudanças por causa da umidade, ou pelo tempo seco, ou por questões de sais minerais e vários fatores que não cabem a mim entrar, porque eu não sou cientista. Mas pode haver uma grande diferença por causa do aterramento. E aí a sua atenção, que deveria ser 127, vai ser 100, vai ser 90, enfim, você vai ter uma série de problemas, queima de equipamento e várias coisas. Existe o transformador monofilar com retorno por terra, que é a região onde a concessionária leva somente um cabo de média de atenção e dali ela faz aparecer o neutro através do aterramento. Aí a conversa é outra, porque a concessionária usa uma base de cálculos, usa também o seu próprio transformador e uma série de coisas que a gente já tem vídeo sobre isso no canal. Mas a questão é o seguinte, usar a terra no lugar do neutro não pode, tá? Extremamente perigoso. Isso aí pra mim é gambiarra e pode colocar sua instalação em risco. Um grande abraço, fiquem com Deus!